Olá galera do YouTube, hoje eu fiz uma votação em lives sobre jogos e ficou 33% escola do dragão e 67% Star Wars Lego. Então, eu vou começar a fazer as séries, o Escola do Dragão das 7h às 11h, Star Wars Lego, a série em live das 3h às 6h, e eu vou continuar com Hogwarts Legacy das 9h às 11h, espero que vocês gostem, ative o sininho, comente e compartilhe, e vai ter um monte de novidades, eu estou pensando em fazer vídeos sobre quem ganha de videogame e alime, o personagem, espero que vocês gostem, eu sou Stark, tchau. E aí